Agora uma notícia que marcou a semana. Foi enterrada hoje no interior de São Paulo a menina Vitória. O corpo da estudante de 12 anos foi encontrado nesse fim de semana depois de oito dias de buscas. Há mobilização em busca da menina, como vê o Brasil. E resta agora o grande mistério. Quem matou Vitória? E por quê? Uma brincadeira de criança interrompida por um crime ainda sem explicação. A gente fica em estado de choque, a gente chora, a gente se preocupa. Uma cidade que passou os últimos dias à procura de pistas. A nossa série igual a mim inteira está triste por isso, não é? É coisa triste, a menina linda, a Vitória, a gente conhece a Deus quando nasceu. A angústia dos pais em busca de informações. E o desespero registrado neste sábado com o triste desfecho das buscas. O que aconteceu com Vitória? O que teria motivado um crime tão bárbaro? Ela tinha combinado com a amiguinha de ir, mas a amiguinha disse que não ia. Então ela seguiu sozinha. A Vitória escolheu essa rua para andar de patins. Segundo a mãe dela, porque esse local é mais plano para praticar o esporte. E foram essas câmeras que registraram os últimos momentos da menina antes dela desaparecer. Nas imagens, a menina aparece colocando os patins. Se levanta. Começa o passeio. É possível ver a sombra de duas pessoas se aproximando. A garota olha para trás. O Domingo Espetacular teve acesso ao vídeo completo. Nele, é possível ver que as sombras são de dois rapazes. Um deles veste um meião de futebol. Os garotos estariam seguindo para o ginásio da cidade, que fica no final da rua. Vitória também seguiu para o ginásio. Esse garoto foi um dos últimos que viu a menina. Ela estava com um patinho que cor mesmo? Rosa. Você lembra mais ou menos que hora que é? Quatro rodas. Quatro rodas. A cor da roupa foi mais ou menos umas duas horas. Mais ou menos umas duas horas? Na hora do treino nosso. Tá. Ali no ginásio? Foi. E você sabe se ela estava mais alguma amiga, alguma coisa? Estava sozinha. A mãe da menina percebeu o sumiço da filha no mesmo dia. Ela procurou pela garota na casa de parentes e amigos. E lembra que um dia antes, as duas conversaram sobre os perigos de uma adolescente andar sozinha pela rua. No dia seguinte, 9 de junho, sem notícia, a família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Polícia militar, polícia civil, bombeiros e guarda civil se uniram em buscas de pistas sobre a garota. Vitória Gabrieli Guimarães Vaz. A menina completou 12 anos em março. Segundo os amigos, sonhava em ser modelo e adorava ser fotografada. Vitória se apresentava como o modelo mirim no perfil que mantinha na internet. Neste vídeo, ela comemora uma viagem para os Estados Unidos num projeto de férias escolares. Então, são os dias muito felizes mesmo, né? Porque é um sonho de toda criança, todo adolescente. Essa é a única oportunidade. Na reunião de pais, eles vão falar o preço que vai ficar, não de tudo, mas da passagem e da volta. Então, porque o resto eles vão dar conta, que é os custos, que é o tour de compras em Orlando, as visitas, todos os parques que a gente quer ir. A menina morava com a mãe. Rosana Maciel Guimarães lembra que ela era alegre e muito comunicativa. As duas tinham uma relação muito próxima. A gente é amiga, ela é muito carinhosa, sou carinhosa com ela. A gente está sempre juntinho, dorme junto, acorda junto. É o nosso quarto, é a nossa casa, tudo é nós duas juntos. A filhote Amora era o xodó de Vitória. As duas não se desgrudavam. A polícia percorreu a zona rural e algumas casas da região com cães farejadores. A gente usou uma gase que foi passada no tênis dela, na palmilha do tênis. É colocada ali num saquinho fechado. A gente oferece isso para o cachorro. Aí o cachorro passa a procurar aquele dor específico da pessoa. Nada foi encontrado. O cão negativou para o seu condutor que naquele ambiente não existe a referência da vítima. Os pais acompanhavam tudo durante todo o tempo. Eu tenho fé que ela esteja viva. Ainda que demore, por favor, não esquece da minha filha. Desse ponto em diante, a polícia adotou uma outra estratégia. A partir do momento que essas buscas foram se tornando infrutíferas, focou-se mais na entrevista e depois depoimento de pessoas. A polícia tem uma linha de investigação. A de que o único suspeito teria pego Vitória nesse ponto, perto do ginásio municipal. O que aconteceu daqui adiante não se sabe. O suspeito deu pelo menos oito versões diferentes aos investigadores. A identidade do rapaz só foi revelada no final dessa semana. Júlio César Lima Hergesse, de 24 anos, que trabalha como servente de pedreiro. A investigação chegou até ele através de uma denúncia. O rapaz mora no município de Mairinque, que fica a 20 quilômetros de Araçariguama, onde vive a família da garota. Nesse momento, para a polícia, Júlio César era a peça-chave desse mistério. Em um dos muitos depoimentos que deu ao longo da semana, o rapaz afirmou que a menina teria sido levada por engano. Segundo ele, o alvo seria outra criança, filha de um criminoso envolvido com o tráfico de drogas. Seria uma dívida de droga, onde, não sendo recebida essa dívida de droga, essa menina teria sido arrebatada para forçar o indivíduo a pagar essa dívida. Para o delegado Acácio Leite, essa hipótese é remota. Esse comportamento, até mesmo no mundo do crime, não é admitido. Jamais, jamais um indivíduo, enfim, voltado à prática criminosa, vai determinar que um comparsa seu tome uma atitude tão severa em relação a um familiar de uma outra pessoa, quanto mais uma menina e uma criança. Então, essa versão para nós também é fantasiosa. Em um dos depoimentos, Júlio César relatou que estava junto com um casal no momento em que a garota foi pega. Os três adultos, num veículo, teriam saído da cidade vizinha de Mairim, que vindo até aqui era Sariguão. E durante a sua estada aqui, a mulher do casal teria arrebatado, tomado a adolescente para si. E essas três pessoas e mais a menina teriam deixado a cidade com ela já subjugada. Júlio apontou à polícia o carro que teria sido usado por ele e o casal. Esse veículo sequer estava rodando na sexta-feira do desaparecimento. Ele estaria numa oficina de funilaria e isso foi confirmado. Nas imagens da câmera de segurança da rua por onde Vitória andou de patins, é possível ver outro carro preto passando. De acordo com o relógio das câmeras de segurança, a menina passou pelo local a 1h46 da tarde. O carro preto passou no mesmo local, às 2h02. Esse veículo também passou por perícia. Não foi encontrado nenhum vestígio que indique que a Vitória esteja, tenha tido no carro, no veículo. O casal, apontado por Júlio César como autor do crime, prestou o depoimento à polícia e negou a participação no desaparecimento de Vitória. A polícia, então, resolveu colocar eles e Júlio César frente a frente. A conclusão do delegado é que essa versão do servente de pedreiro era fantasiosa. É bom que se diga que a versão do casal foi checada, todos os locais que eles disseram que estavam, foi confirmado que eles estavam efetivamente. Com tantas versões diferentes para o sumiço de Vitória, a prisão temporária de Júlio César foi decretada na sexta-feira. Júlio César tem 24 anos e é usuário de drogas. Não tem passagens anteriores pela polícia, mas foi apreendido duas vezes por roubo, quando ainda era menor. Bastante esperto nessa questão, bastante orientado com as palavras. Até achamos que o político esteja tentando montar essa versão e fazer com que a polícia, a justiça, acredite na versão que ele quer e não na versão verdadeira. Júlio César foi encaminhado à cadeia pública de Pilar do Sul, a 100 quilômetros de Araçariguama. Neste sábado, depois de oito dias de buscas, o corpo de Vitória foi encontrado. Uma denúncia trouxe a polícia até este local, uma estrada de terra que fica num bairro afastado de Araçariguama. A menina foi encontrada cerca de 10 metros dentro da mata, indo por esse caminho aqui. Ela usava as mesmas roupas do dia do desaparecimento. Uma perícia preliminar feita no local mostrou que Vitória teve as mãos amarradas com os cadarços do patins. Eles também encontraram os patins, a meia e o par de chinelos próximos ao corpo da menina. Tudo foi recolhido e levado para a perícia. O pai da garota foi um dos primeiros a chegar ao local. Ao ter a confirmação da morte, ele se desesperou. A mãe, que estava em casa esperando por notícias, custou a acreditar. Não é. Pode ficar em paz. Não é. Eu creio que não é. O local onde o corpo foi abandonado fica a 5 quilômetros da rua onde foram feitas as últimas imagens de Vitória. Ainda no sábado, a polícia confirmou indícios de que Vitória foi morta por asfixia e apresentava machucados pelo corpo. Exames vão confirmar se houve abuso contra a menina. Policiais com cães farejadores revistaram toda a área e teriam identificado o cheiro de um suspeito. A localização do corpo acaba com o mistério sobre o paradeiro de Vitória, mas não responde o que aconteceu com ela e por quê. Por enquanto, a família se esforça para superar tudo o que aconteceu. Uma mãe sem um filho não é nada. Um filho vive sem uma mãe, mas uma mãe sem um filho acabou com a vida da mãe. Não vai ter um dia na vida que uma mãe não vai pensar no seu filho. Outras informações sobre o caso Vitória você vai ver ainda hoje no Câmera Record, que vai mostrar também o desespero de famílias que tiveram filhos desaparecidos. Outras informações sobre o caso Vitória.